Realest Beats E na BRK peguei o prensado da quebrada Esse verde da minha pala mas eu não vou falar nada Tô fazendo esse trap com a lança uma cilindrada Sem se bagar logo pra me encartejar a cara Acorda Pedrinho, tô na hora de fumar um burro Seja na minha mente, mando sempre muito louco Vou soltar sem produzir, mas o moleque se fura Só não olha torto se não pensa o canal burro Acorda Pedrinho, tô na hora de fumar um burro Fazendo essa track e ligando nenhum burro Só não solta essa burro pra me girar com o truco A gente quer me reclamar na cara, vai tomar pitugo